Bora pra análise sem espólias do filme O Pior Vizinho do Mundo Nizek é um drama que acompanha o rabugento ali do Otto Anderson Que é um cara ali que gosta de tudo muito organizadinho E a gente vai ver ali a vida dele e também a convivência dele com os vizinhos Ele é um cara ranzinza ali, extremamente obsessivo E ele começa a se enervar, fica irritado se qualquer coisa tá fora do lugar ou tá fora do planejado E agora ele vai ter que se acostumar ali com uma família super barulhenta Tá sempre presente ali na vida do Otto Então ele vai ter que realmente se modificar pra aguentar essa mudança É, o filme basicamente aqui é a gente vendo ele tentando se adaptar a essa nova família Que vai chegar ali pra bagunçar completamente a vida dele Esse filme aqui ele é baseado ali no livro Um Homem Chamado Ovo, do Frederick Beckman E tem uma versão cinematográfica ali sueca de 2015 Eu acho que a grande questão aqui desse filme é que no momento que a gente assiste o trailer Ou que vê a sinopse do filme, a gente já tem completamente ideia de pra onde que o filme tá indo O que que vai acontecer e qual é que vai ser a jornada desse personagem E esse filme ele segue realmente assim uma fórmula daquelas amizades improváveis Que um vai modificando a vida do outro E nessa parte ele é bom, mas ele é bem imprevisível Eu acho que o momento que o filme brilha um pouco mais aqui é quando a gente vê mais da história do nosso protagonista aqui do Otto Por meio de flashbacks ali, contando um pouco do passado A gente vai descobrindo um pouco dos dramas, do sofrimento desse personagem E eu acho que é aí que esse filme se destaca É, o personagem ele não é unidimensional nem raso Pelo contrário, assim, ele tem uma história densa, uma história triste Que vai fazer muito marmanjo chorar E a maneira como essa história é contada, ela é muito gostosa também, muito envolvente É, e o filme traz esses flashbacks aí Mas ele também traz um momento presente ali em que o Otto, ele tem um comportamento bem pesado, assim Tanto com relação a ele mesmo, quanto ali com os vizinhos É, a gente até não vai comentar muito sobre isso pra não dar spoilers aqui Mas são momentos bem fortes aqui da vida do Otto Fala muito sobre falta de esperança e de perspectiva E eu acho que a mensagem que esse filme traz nesse aspecto é bastante forte, né E aí a entrada ali desses vizinhos mais barulhentos e caóticos ali Só funciona realmente pela densidade que tem o personagem Otto Inclusive o filme ele se beneficia bastante desse contraponto, né Dessa vivacidade, dessa alegria, energia dos vizinhos Com o Otto mais ranzinza Tem alguns vizinhos ali da rua que são extremamente caricatos Mas assim, eles são tão bonzinhos, assim, carismáticos Que a gente releva E é gostoso de acompanhar aqui esses personagens Porque a gente vê que realmente vai se formando um tipo de família, assim Uma pessoa cuidando da outra E isso o filme trabalha muito bem E é essa parte que eu acho mais gostosa de assistir É o carinho, a admiração e a confiança São elementos básicos ali pra construção dessa relação E uma mensagem forte que o filme trabalha também É a de conviver com o diferente, né Porque muitas vezes as pessoas são muito fechadas Elas querem procurar pessoas iguais a ela E não tem muito uma capacidade de se adaptar e conviver com algo diferente Conviver com uma pessoa que tem uma visão diferente, um estilo diferente E o filme ele trabalha muito bem isso Da pessoa não só aprender a conviver Mas também de aprender com o outro E aprender com as diferenças aqui Não, e um dos personagens mais fofos É um animalzinho que entra em cena E assim, rouba o nosso coração É muito engraçado esse bichinho A gente dá umas boas risadas em algumas cenas aqui Mas algo que a gente precisa falar também aqui Sobre algumas resoluções um pouco mais bobas Que em alguns momentos dão um toque um pouco mais infantil, né Apesar disso, o final do filme ele nos emociona E antes de continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos O Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais A gente tem o Discord que toca o Instagram Bora se inscrever Os links estão aqui na descrição do vídeo E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo É só clicar aqui no botão de like E lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E o diretor é o Mark Foster Que também dirigiu ali o 007, Quantum of Solace E em busca da Terra do Nunca Bom, e vou dizer uma coisa pra vocês O diretor ele acaba se apoiando um pouco Numa fórmula mais tradicional E o filme ele vai muito por uma linha Que a gente já sabe mais ou menos Pra onde que ele tava indo E ele se fortalece muito com a atuação do Tom Hanks, né Que pra mim o papel dele é muito interessante E a atuação dele tá muito boa como sempre Esse aqui é um filme bem imprevisível Mas ele é bem emocionante E esse filme aqui é distribuído pela Sony Estreia dia 26 de janeiro nos cinemas E a classificação indicativa é de 14 anos Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme O pior vizinho do mundo é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!